e aí ai ai vai sai nome jogador agora acho que só vou botar ainda nesse vídeo ou nem aí vou botar entre os ciengos é pôs a opção os músicas quando erag fundir F6, música tem F6 3, isolate screens, eu não sei falar inglês, foda-se, Drying My Hair também, não sei falar inglês, foda-se. Ah, tá. Nós estamos fodidos aqui, ninguém sabe falar inglês. É, pois é. Eu vou começar um curso, cara. Você tem que começar um curso. É, eu vou começar um ano e sei. Secrets in the Mirror, e deu, tipo, a T-Choice, tipo, tem uma metralha FTP nela, porque não fala o que tem que passar. Uma metralha muito tenso. A Shadow Maker tem umas coisas impossíveis, são impossíveis também. A Guitar Flash é toda impossível. É toda impossível também. É, pois é. É até que não é impossível, cara. Consegue combo na Guitar Flash só na parte das duplas, tá ligado? Depois tu perde. Que dupla, cara? Aquela metralhada? Tipo, aquela que fica verde depois de uma dupla do lado, aí verde. Não, cara, eu não consigo passar aquela parte. O solo eu pego. Ah, é. A primeira parte mais passa, foda-se. Agora o solo eu pego. Agora aquela metralhada eu não pego, cara. Eu não sei porque eu não pego. Ah, não. Sei lá, eu não tenho muita velocidade nos dedos. Pode ver que a maioria dos meus FCs em vídeo, cara, não é de metralhada, é mais de solo, coisa assim, básica. Ah, tá, pois é. Tipo, tu vai vendo eu também, tipo, aaaaaaaaaaaaah. Eu não sei, cara. Eu, a música de solo simplesmente não dá vontade dele. De, de solo não, de metralha. Sim, não dá vontade de jogar. Porque sei lá, cara, é só metralhada. Metralhada ali, consegui uma metralhada perfeita. Pronto, é recorde, na certa. Não, não é na certa. Ah, também não vem coisa muito. Mas, o... Não sei se tu conhece o Andy. Conheço. Pois é, ele pegou... Ele aumentou o score deles de recorde na... Qual é a música? Shop Sui, cara. Com uns squeeze, cara, que... Impossível fazer. Vou te mostrar o vídeo dele depois. Ele squeezeou no meio da... da... da azul. Não tem azul? Sim. A área da azul. Ele squeezeou ali, no finalzinho dela. Eu, tipo... Ele conseguiu pegar aquele squeeze. Cara, tem uns squeeze aqui. Tipo... Uau, e o... o... o squeeze tenso do... do Pryzen na Arena Surgement. Viu? Ou não? Não, nunca vi. Mano, tipo... Ele... Foi triste, cara. Tipo... Ele... Ele fez o... Pior quest da terra. Pior? Não, não, não. Pior em que de dificuldade, tá ligado? Ah, entendo. E live do Monark e do Edu agora? Quem? Monark e do Edu. O que? Live? Ah. Ah, eu vou gravar esse vídeo aqui e vou ver a live deles, então. O... o... o Edu, eu acho que ele comenta muito bem, sério. Sim, ele comenta, cara. Os vídeos comentados dele é foda. Tipo... Os melhores são o Edu, o V... o Edu... Pera aí. Em primeiro. Em segundo, o Leon. Ou em terceiro, o Veno. Eu acho. Cara, o Veno também comenta muito bem. Agora... É, sei lá. Ele comenta bem... bem, cara. É, nada de... é. Ele comenta bem. Ou eu não posso... Ele comenta bem. Ele comenta com tranquilidade. Sim, é. E todos os deles, normalmente, tem participação. Tipo, o Feromonas, cara. Ele participou muito. É, o Feromonas também comenta bem. Feromonas, é. É, por exemplo. Consegui tirar o UFC agora de novo, cara. Ah, o Monark é crianção, crianção e a foda-se, cara. Não dá... não dá pra ir com a cara dele. Eu não consigo, cara. Calma, calma. Cara, tirei um recorde muito Philist aqui, cara. Eu vou mostrar aqui pra você ver no vídeo. Tu viu o UFC Record? É, mas um recorde muito Philist. Porque, tipo assim, eu mudei do Difícil pro Expert. Aí a barra ficou meio pra baixo. Ah, tá, tá, tá. Aí tu sabe como é que é, né? Tu sabe como é que é, né? Tu sabe como é que burga, né? Na Teodersite, aqui, quando eu vi no UFC, no Expert, deu isso. É, pois é. Aí, tá a UFC. De novo agora pelo navegador do... Do Glug, agora, pra não burgar daquela vez. Igual que agora eu burgo. Mas... Então é isso, galera. Um grande abraço pra vocês. E esse vídeo vai ficando por aqui. E tchau! Um grande abraço pra vocês.